Oi gente, pois é, surgiram várias evidências que os tais dos hackers não é nada mais do que uma grande farsa e eu vou trazer as evidências aqui, as maiores evidências eu vou deixar para o final do vídeo para estimular vocês a assistirem até o final, não é? Mas é isso aí, tem várias evidências e várias reportagens, eu vou colocar todas na descrição não é uma coisa só, enfim, eu estou surpreso com um grau de incompetência e tosquice esse povo é muito tosco, não tem outra palavra para falar sobre esses hackers porque de hackers eles tem muito pouco, se é que já cometeram algum crime envolvendo hackeamento mas vamos analisar cada uma das reportagens se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina aqui a gente fala de política de ciência e filosofia então essa é a ação de diálogos com o especialista do Filosofia Popular sexta-feira falando de jogos, filmes, quadrinhos e muito mais e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe e considere se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter e também se tornar um apoiador do canal bem, a primeira coisa é que um dos tais hackers respondeu a mensagem do Dallagnol sobre as mensagens da Vaza Jato olha só, o tal do Walter Delgatti Neto o filiado ao DEM mas é pior do que ser filiado ao DEM eu vou dizer uma outra coisa sobre ele mas olha só ele escreveu no Twitter em resposta a uma mensagem que o Deltan alega que após os ataques terem sido identificados a decisão foi de desativar a conta o suposto hacker indicou mesmo apagando tudo, os caixas ficam no celular eles são arquivos fragmentados sem o conteúdo da mensagem mas com todas as saídas e entradas de mensagem exemplo 23 de 4 de 2016 horário, saiu uma mensagem e um outro horário, recebeu uma mensagem se comparar com o material, dá pra confirmar a autenticidade pelos horários ele escreveu isso em 20 de junho poucos dias após as primeiras reportagens serem publicadas que coisa estranha, né? o suposto hacker indo falar com um procurador que foi hackeado no Twitter publicamente e dizendo que dá pra recuperar muito esquisito muito esquisito muito estranho agora, mais estranho do que isso é que o tal do Delgatti esse rapaz ele ficou sem usar Twitter desde 2011 8 anos e só voltou em 27 de maio desse ano pouco antes do juiz Sérgio Moura anunciar que o seu celular havia sido hackeado no seu outono ele voltou totalmente Lula livre e passou a publicar matéria do 247 DCM Fórum Carta Capital The Intercept de Políticos de Esquerda com Paulo Pimenta Margareta Salomão só que o Delgatti além de ser filiado ao DEM ele tem um Instagram privado em que a frase de tagline é uma frase tirando o sarro de Dilma e ele não tem previamente antes do dia 27 de maio ele não tem ou seja uma coisa que aconteceu esse ano ele não tem no passado dele nenhuma militância de esquerda zero aliás um pouco que se sabe sobre o Walter Delgatti Neto é que ele era filiado ao DEM gostava de arma de fogo e gostava de tirar um sarro com a Dilma mas um petista fervoroso faria isso que coisa estranha do nada ele vem com essa agora e olha só o resto das informações além disso os tweets do tal do Delgatti vamos continuar no Delgatti eles foram enviados de Brasília Delgatti ele pode ter ficado na capital federal e não Araraquara nesse período da Vaza Jato ou ele pode ter passado sua conta para ser administrado por alguém de Brasília nesse período alguém que se transformou ele num hacker de esquerda para criar a história tão desejada pelo governo gente o Delgatti ele foi atrás de um ativista de esquerda e disse que era amigo do Glenn Greenwald como é que alguém que hackeou supostamente hackeou o Sérgio Moro o ministro da justiça do país vai para um ativista de esquerda e diz que é amigo de Glenn Greenwald e que é de esquerda e tudo mais e depois se descobre que ele é o hacker ele estava criando um rastro para depois vender como delação premiada isso é muito tosco ele não tem militância de esquerda para a Grécia nenhuma zero e o parceiro dele eu vou falar do parceiro dele o parceiro dele o tal do DJ Gustavo Henrique Alias Santos conhecido como DJ Guto Dubra era um bolsominion fervoroso perfil das redes sociais do dele foram deletados porque ele quis esconder isso mas a gente já descobriu a Invista Fórum já puxou olha só as informações aqui eu vou trazer um dos supostos hackers era apoiador fervoroso Jair Bolsonaro que torna o caso no mínimo estranho já que o tal do hackeamento atingiria o governo que o suposto hacker apoia um dos moradores de Araraquara que postou comentário nesse sentido aceitou falar a reportagem do fórum em condição de anonimato ele disse que não chegou a ser amigo do DJ mas que o conhecia de algumas festas que promovia e sabe o que tinha nas festas desse delinquente só coisas xingando Lula Dilma pedindo porte de arma disse a fonte sobre postagem de Santos reforçando que ele era muito bolsominion um cara que era radicalmente bolsominion amigo de um outro cara do DEM que tinha no Instagram uma mensagem detonando Dilma entendeu e aí recentemente eles que tem um histórico vasto de crimes provavelmente estavam a caminho de ser presos parece que balaram um jeito de serem heróis da direita e se safarem ao mesmo tempo esse é o plano deles um plano milagre o DJ segundo essa mesma fonte ganhou mais fama na cidade em setembro do ano passado quando perdeu dois cachorros ele fazia postagem de divulgação e pedia ajuda para encontrar os animais de estimação nas redes sociais eu me lembro dessa reportagem quando ele encontrou um dos cachorros sua história se tornou notícia no site de um naquela época véspera da eleição seu nome ficou em evidência e consequentemente suas postagens de apoio a Bolsonaro que de acordo com fontes ouvidas pela fórum eram públicas e ganharam destaque na terça-feira dia da prisão os perfis de Gustavo Henrique nas redes sociais já haviam sido deletados ou seja ele sabia que ia ser preso deletou todo o rastro mas a gente acha nas redes sociais e os seus amigos seus conhecidos e todo mundo sabe que você Gustavo Henrique era bolsominion e o seu amigo Walter Delgatti Neto além de ser filiado ao DEM ele também tinha um perfil no Instagram detonando Dilma e só no dia 27 de maio desse ano ele começou a criar um rastro de esquerda tem que ser muito idiota para acreditar nessa história olha para você não ter dúvidas e questionamento sobre uma história dessa é um nível de alienação inimaginável nós estamos diante de uma provável não dá para afirmar porque eu não tenho todas as evidências mas tudo que a gente tem aqui dão indícios fortíssimos de uma provável farsa das mais mal feitas que tem é muito tosca é uma tosquice total até o pessoal da cidade disse o seguinte ó bolsominho com lula livre a informação que um dos suspeitos de raquel celular apoiador de bolsonaro entre em conflito direto com a informação de que outro suspeito Walter Delgatti Neto mais conhecido como vermelho supostamente era crítico do atual governo e simpatizante do PT só que a simpatia do Walter Delgatti Neto é super recente e ele foi atrás de gente imagine ele que supostamente hackeou o ministro da justiça começou a ir atrás de militantes de esquerda e dizer não, eu sou amigo do Glenn Greenwald e sou de esquerda sabe como é a gente é de esquerda e a gente lula livre e tal dia 27 de maio desse ano e o passado todo do cara primeiro que ele está 8 anos sem entrar no Twitter depois que além de filiar do Oden além de fazer a arminha a arminha assim além disso ele tem uma conta no Instagram fechada zoando Dilma esse pessoal deve achar que a gente é muito idiota só pode ser olha só o que ele diz aqui uma tiração de sá contra a ex-presidenta Dilma não acho que quem vai ganhar não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder Dilma Rousseff tirando um sarro com a Dilma e aí eu vou colocar para vocês uma reportagem que diz que há indícios sim de o hacker ter sido inventado para salvar a Moro e condenar Glenn Greenwald algo que eu falei no meu outro vídeo mas agora tem muito mais evidência do que eu falei quando eu falei as evidências eram aqui agora as evidências estão assim e a cada dia que passa parece que estão aumentando e lembra que o Intercept disse que ia ter gente presa para poder delatar o Glenn Greenwald e o Intercept avisou aí parece que quando avisou eles esperaram um pouco para ver se a poeira assentava e estão indo em frente com esse plano desses bolsominions assumirem a culpa porque eles já iam ser condenados por vários outros crimes vários outros crimes nós estamos falando de um estelionatário olha só em 2015 ele foi preso em flagrante denunciado para portar remédio de uso controlado em receita em nome de pacientes na mesma acusação terem falsificado documentos entre ele carteira falsa de curso de medicina da USP ai ai gente eu não vou querer afirmar mas todas as evidências inclusive olha só quando ele volta no twitter ele passa a basicamente ficar falando Lula livre retweetando matéria do 247 do DCM do fórum da carta capital do The Intercept de político de esquerda e começou a atacar o antagonista mandando avisar o jornalista Cláudio Dantas que a casa dele havia caído ou seja criou uma persona de esquerda a partir do dia 27 de maio para tentar pagar todo o seu passado e provavelmente para vender bem caro uma relação contra o Glenn Greenwald está com toda a pinta de ser isso aí viu toda a pinta de ser isso aí não dá para afirmar com certeza mas está aparecendo e eu acho que nesse caso eu acho que o Glenn deveria se tiver algum tipo de evidência que ele possa provar que esse cara não é o hacker não é a fonte esses caras não são o hacker não são a fonte eu acho que ele claro sem revelar a fonte dele mas se ele puder fazer isso se ele tiver como fazer seria muito bom fazer porque esses caras eu quero ver o plano desses caras naufragar que está na cara que esses caras são de direita o que é que o DJ estaria fazendo junto com o Delgatti vocês sabem que um bolsominho fervoroso desse que fazia festas organizadas para defender Bolsonaro não seria amigo e não estaria envolvido em um crime com uma pessoa de esquerda sendo que o Walter Delgatti Neto passa longe de ser esquerda era afiliado ao DEM tirava sarro de Dilma no Instagram dele e deletou todas as redes sociais justamente para ninguém achar mais coisa lá porque provavelmente tinha muito mais coisa isso daí é a ponta do iceberg e se a investigação continuar a gente vai achar mais coisa complicado gente muito complicado se vocês gostam do que eu faço se inscreve no canal dê um like compartilhe e vamos botar a boca no balão em relação a essa farsa aí porque todas as evidências estão apontando nessa direção não dá para afirmar ainda porque vocês sabem que eu vocês me conhecem sabem que eu sou cuidadoso com isso mas até agora que eu tenho acesso principalmente as reportagens da revista fórum indicam nessa direção que se trata de uma farsa muito tosca e mal feita tosquice total da farsa uma farsa feita por gente incompetente não é nem né mas enfim se inscreva no canal dê um like compartilhe se inscreva nas nossas outras redes sociais ou se não se tornem também apoiadores do canal isso ajuda bastante gente um abração e até o próximo vídeo tchau tchau